Olá, não esqueçam os likes e compartilhamentos, muito obrigado, hoje com Manekneko, gato da sorte e da felicidade. Meus amigos, o Brasil é um gigante construído e habitado por diversos povos, é sempre bom lembrar, as tribos indígenas, os colonizadores portugueses, os negros e os imigrantes que vieram de várias partes do mundo. Entre eles estamos nós, imigrantes nipobrasileiros, a partir de 1908. Tudo isso é história, a maioria sabe, mas a formação do milagre aqui nos trópicos que deve sempre ser lembrado. Por isso que o nosso Vovotaro San, símbolo em mim, diz que muitos estudiosos, pesquisadores, afirmam que vivem no Brasil cerca de 20 milhões de italianos e descendentes, 2 milhões de niquês, são o maior número de pessoas fora, logicamente, dos seus países de origem. Os alemães são cerca de 3 milhões e outros milhões e milhões de espanhóis, árabes e, mais recentemente, imigrantes de vários países da América do Sul. Por isso que o nosso Vovot San reza pelo Brasil e por todos os brasileiros, dizendo que o Brasil, segundo os estudiosos, especialistas, é um exemplo de país onde se tem a melhor convivência racial entre todos os povos do mundo. E nós não temos dúvida disso. Como um país ainda jovem, nós temos que avançar, sim, nas liberdades democráticas tão violentamente usurpadas hoje, né? Temos que ir em direção ao fortalecimento das nossas instituições e também da cidadania. E estamos falando com você, né? Cidadania. A tartaruguinha Camentes, que está feliz em viver no Brasil. Nesse final, doces Castela, que nos apoia, são nutritivos, saudáveis e naturais. Bom final de semana e até a próxima!